Agora eu temo, que nessa luta pelas almas, o reino das trevas, esteja tendo vantagem, por causa da preguiça, mundanismo, indolência, sono, dos ditos cristãos. Enquanto os filhos do inferno, não dormem, não comem, trabalham 24 horas, para corromper, matar, destruir, assassinar, estuprar, ultrajar, corromper, não descansam, não dormem, não comem, estão concentrados, centrados em uma missão, promover o mal, o engano, saquear e enviar ao inferno. Como é que vamos competir com essa turma?